Olá meus amigos e amigas, boa tarde. Aqui novamente com vocês o Major Fábio Russo fazendo a nossa sexta live de 2020. Sexto bate-papo, hoje é dia 24 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, por volta de 14 horas e 43 minutos em Manaus. Vamos iniciar esse bate-papo aqui. Hoje é um dia meio que feriado, para uns, para outros não. Então tenho certeza que tem muita gente online que vai poder acompanhar a gente. Vou fazer esse bate-papo agora. Não consegui fazer nenhuma entrada nos finais de semana. Estava meio envolvido em algumas atividades de comemoração de carnaval, tudo. Porque para fazer uma live aqui assim eu preciso parar, preciso abrir três plataformas diferentes. A conexão da internet tem que estar boa. Eu faço pelo Instagram, pelo Facebook da minha página e também pelo Facebook do meu perfil 2. Então a gente está falando aqui com um público de aproximadamente quase 30 mil pessoas que estão em condições de assistir essa live dos meus seguidores dessas plataformas, desses canais. Então, pessoal que estiver entrando aí, por favor, compartilhem. Compartilhem a live, compartilhem o nosso material, divulguem. Fiquem à vontade para fazer seus comentários, perguntas. Eu vou acompanhando aqui. A gente vai abrindo a pauta em função do que a gente vê. Hoje eu estou aqui com a minha camisa do Mengão. Como a gente sabe, o Flamengo é outro patamar. Comemorando mais um título no sábado. E vamos quarta-feira comemorar mais outro. Então os flamenguistas aí da nossa live se manifestem. E os secadores, os antes, que se chama, os anti-flamenguistas, mordam o dedo aí, se rasguem. Então é isso aí. O Mengão está em outro patamar. Então estou vendo aqui o pessoal online. Fazer uns 20, 30 minutos de bate-papo. Vamos ver qual é a pauta que a gente vai levantar aqui. Essa madrugada eu estava vendo no jornal aqui, no Amazonas, a ocorrência de um caso de um cidadão que sacou a arma. Devia ser de madrugada, final da noite, início da manhã. Deu tiro para o alto, foi perseguido. E aí o cara falou que era policial, tudo, né? Complicado, né? Aí parece que já foi apurado aí. O carro dele está na delegacia. Ele também já foi ouvido, né? O cara não é policial nem nada. Acho que não tinha o porte de arma. Somente a arma era registrada. Então parece que atingiu a perna de um senhor. Então é... Hoje em dia é complicado. Tudo hoje em dia está sendo filmado, tudo está sendo transmitido. Se não é ao vivo, fica arquivado, fica publicado. Então é cada vez mais difícil... É complicado as pessoas fazendo coisas erradas, né? Está vendo aqui uma mensagem aqui no Facebook do Aderson Pinto. Seja bem-vindo, meu amigo. Só quero saber, Major Russe, o quanto andas a mobilização do dia 15 do 3? O dia do foda-se. É, virou o dia do foda-se, né? Todo mundo sabe que o general Heleno teve uma conversa dele, um áudio captado, né? Vazou, não sei como é que foi. E aí ele deixou clara a insatisfação dele e do governo em relação às pressões que eles vêm recebendo do Congresso Nacional. Estou acompanhando nas redes sociais. Estou vendo que vai ter essa manifestação. Ainda não sei se eu vou poder ir, por questões do fato de eu ser militada ativa, né? Afinal de contas, vai ser um evento, uma manifestação de cunho político partidário. Então eu, como militada ativa, tenho certas restrições quanto participar desse tipo de evento. Mas vamos analisar, vamos ver a conjuntura, como é que está. A gente espera que seja uma mobilização, um evento que seja um sucesso, que dê um público bom. Para que mostre a força de nós, né? Os eleitores do Bolsonaro, né? As pessoas de bem, de direita, conservadores que estão apoiando o governo, o presidente, que estão confiando. E também verificando, né? Volto a minha conversa com as pessoas, com os amigos e eu vejo um consenso geral, lógico. Tirando aquele pessoal que é esquerdopata, que esse pessoal não tem jeito, né? Esse pessoal já sofreu lavagem cerebral. Você pode mostrar dados, números, fatos. Eles vão sempre acreditar que o Lula é inocente, que o Bolsonaro é nazista, fascista, aquela coisa toda. Esse pessoal aí não conta. Mas as pessoas que têm o mínimo de consciência, o mínimo de discernimento, que leem, que entendem, que acompanham a política. Estão vendo que o Bolsonaro está fazendo um bom governo. Em um ano, um ano e um mês, aí já promoveu várias melhoras, tanto em índices, quanto em medidas, né? Em decretos, medidas provisórias. Algumas estão sendo sabotadas pelo Congresso Nacional, como todo mundo sabe. Temos aí os casos mais em evidência do DPVAT, da carteira de estudantes, pacote anticrime que foi desfigurado, do Sérgio Moro, o que mais? Tivemos algumas outras aí, aquela questão na época do COAF também, né? São maneiras que o Congresso tem de sabotar o governo do Bolsonaro. O jogo de interesses na política. E a mais recente agora é a questão da... Da emenda, né? Dos 30 bilhões do orçamento, a emenda impositiva, que estão querendo também sabotar, tirar das mãos do governo, do Bolsonaro, a questão das emendas parlamentares. Então, é... Se o povo não se manifestar, realmente fica complicado. Só a rede social não adianta, não. Estão vendo aqui bastante gente online. Kate Oliveira. Mandando um oi pra você, Kate. Muito obrigado pela participação. Oi, um tchauzinho. Saudações flamenguistas. Seja bem-vinda. A Paula Mendes está online aqui também. A Paula falou que sim. Não me arrependo nem nada de ter votado no meu presidente Bolsonaro. Eu gostaria de ouvir... Não sei se tiver alguém aí que quiser escrever, falar. Se alguém se arrepende... Lógico, quem votou no Bolsonaro, né? Se alguém se arrepende de ter votado no Bolsonaro. E por quê? Me dê um argumento. Me dê um motivo. Quebra de promessa de campanha não pode alegar. Quebra que ele esteja sendo diferente do que ele sempre foi. A pessoa autêntica, direta, simples. Também não. Corrupção não tem. Ministérios e cargos todos indicados tecnicamente. Só gente que realmente tem condições, competência, tudo mais. Vários militares no governo também de... De conduta ilibada, de competência, de condições de... De melhorar o país. O que mais? Nada de corrupção. Nada de banditotolatria. Quedas nos índices de criminalidade, de assassinatos. Me diga aí. Alguém que votou nele que não está satisfeito. Me dê um argumento. Ah, mas o Bolsonaro, ele xinga isso. Ah, mas o Bolsonaro... Meu amigo, eu li esse dia no Twitter, não sei o que o cara falando lá. Acho que o João Amoedo. Não, que o presidente é o cargo, não tem liturgia. Eu falo, meu amigo, se eu quisesse votar no político bundão, eu tinha votado em você. Se eu quisesse votar no político corrupto, eu votava no Haddad, no PT. Então, o pessoal votou no Bolsonaro é para fazer isso mesmo. É para atacar o foda-se mesmo. Para chacoalhar o sistema. Para quebrar a ordem vigente. É para isso mesmo. Então, não sei. A pessoa que votou nele achando que ia ser um novo Temer, um novo FHC. Ou então, esse pessoal da esquerda aí. Não sei não. Eu queria ver um argumento aí, alguma coisa. Como a gente tem que sempre ouvir o outro lado, né? Até para aprender. Então, boa tarde. O Elton Menezes também está online com a gente. Chaga Amaral também aqui no Instagram online. Pessoal aqui também no Facebook. Estou falando aqui por duas, três plataformas diferentes. Aqui a gente está falando. Achei que você não existia. Não é que existe mesmo. Ainda mais bonito do que nas fotos. A foto engana. A foto engana. A câmera também. Tem Photoshop aqui. Tem filtro. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo elogio. Mas a foto engana. É a câmera que é boa, sabe? O celular hoje em dia. Então, eu acho que é isso aí. A pessoa que votou no Bolsonaro. Tudo bem. A pessoa não votou. Até é direito dela. Não votou. Não concorda. Não gosta. Vai. Vai se roer aí. Vai se morder. Mas quem votou nele. E não está satisfeito com o que ele está fazendo. Com o que ele é. Pelo amor de Deus. Alguém tinha dúvida que o Bolsonaro ia chegar lá no poder e ia tocar o terror. O Bolsonaro é o Bolsonaro. O cara tem saco roxo. Não tem essa porra não. Escreveu, não leu. O palco meu. Eu achei curioso o caso do Santini. Eu conheço o Santini, amigo meu, de infância, desde moleque. O pai dele é a turma do meu pai. Aquele caso do voo, do Jatinho, da FAB. Achei curioso porque o Santini é um cara que está próximo lá do Bolsonaro. É secretário lá da Casa Civil. O 02 da Casa Civil. É isso mesmo, Casa Civil? É isso mesmo, Casa Civil. E ele fez um negócio ali que o Bolsonaro não gostou. Sumariamente o Bolsonaro demitiu ele. Pô, aquela coisa. Não vou entrar no mérito do que o Santini fez. Ele deve ter tido os motivos dele, não sei. Às vezes até mesmo foi por... Deixou passar. Mas o Bolsonaro não gostou. Os ministros dele tudo voaram de voo convencional. Aí chegou o secretário, voou de Jatinho da FAB. Um voo que custou uma fortuna. E demitiu sumariamente no dia seguinte, ao vivo. Na entrevista, logo pela manhã. E o Santini é o... O pai dele é o general Santini. Falecido. É muito amigo da nossa família. A mãe dele é professora, amiga da minha mãe. Conheço ele, o irmão dele. É vereador lá por Campinas. São pessoas muito boas. São grandes amigos. Mas que, por esse motivo, o Bolsonaro não gostou. Então isso mostra a firmeza, o pulso. A firmeza de propósito do nosso presidente. Não tem esse negócio, não. Mijou fora do pinico. Paulada. E eu não duvido muito, não. Se esse negócio dos filhos dele aí... Se aparecer alguma coisa ali que realmente o cara fez mesmo... Ele vai pegar, ó... Lá e responda. Se vira com as tuas negras, pô. Então é isso. Eu acho bom. Eu acho bom. Eu gosto disso. A Kate aqui, novamente, está rindo, né? Uma risadinha. Henrique Rauch. Boa tarde, meu amigo. Adson Souza também está online com a gente aqui. Mandando um abraço. Sejam bem-vindos. José Fernandes. Russas. Russas? Por que russas, meu amigo? Oxe. Como fica o Queiroz? Queiroz veículo no seu comentário. Entendi, meu amigo. Me explica melhor aí a sua frase aí. Não entendi. Elton Cardoso. Nunca. Arrependimento zero. Meu presidente só fala a verdade. Infelizmente, a verdade dói para quem viveu na mentira. Grande verdade. Esses dias eu ouvi uma dessas... Ditadinho, né? Negócio de meme de internet, né? A mosca e a abelha, né? A mosca e a abelha. A abelha tentando provar para a mosca que a flor é melhor do que a merda. Aí ela não consegue. Mas também, a pessoa só viveu na merda a vida toda vai querer saber o que se a flor é bom. É mais ou menos o caso desses nossos governos de esquerda. Como é que você vai provar para esse pessoal esquerdopata, esse pessoal que sofreu essa lavagem cerebral, que acredita que esses governos de esquerda, que o comunismo, que o socialismo é bom, se eles viveram na merda a vida toda? Países como Cuba, esses países socialistas lá, Coreia do Norte, os caras estão há 50, 70 anos no regime comunista, uma geração, duas, três gerações inteiras vivem na merda, desde que nasceu. Como é que você vai explicar para aquele pessoal que eles estão na merda? Desculpa os termos aí, as palavras, mas é mais ou menos isso, pô. Então, vamos prosseguir aqui. Então é isso aí, eu também nem um pouco arrependido não, estou muito satisfeito com o meu presidente, muito mesmo, tomara que ele venha para 2022 para se reeleger, vai ganhar com o pé nas costas. Moisés Kitzinger, desculpa meu amigo, meu sobrenome é difícil, mas o teu é mais. Seja bem-vindo aí, salve aí também para você. Boa tarde, fiquem à vontade aí, vamos levantar pautas para as nossas conversas aqui, para o nosso bate-papo, né? Russas, como ficou o caso do cocaína no avião presidencial? Oh, nossa. Acabou de sair hoje na televisão que o sargento, acho que é o subtenente, assumiu que ele levou os 39 quilos de cocaína, primeiro que não era no avião presidencial, era um avião que estava fazendo a... um avião da comitiva que vai à frente, não era no avião do presidente, segundo que o cara assumiu, aí eu lhe pergunto, meu amigo, que não consegue nem escrever o meu nome direito, o que é que tem a ver o Bolsonaro com o criminoso de um sargento que comete um crime? O problema é dele, pau na cabeça desse sargento, pau pesado, crime militar, crime internacional lá na Espanha, cumpra a pena, cumpra a cadeia, preso, ele acabou de ser condenado, ele confessou, de 8 para 6 anos de cadeia, pau nele, e se fosse lá na Indonésia, ia para o paredão, ia ser fuzilado, que nem aqueles outros dois vagabundos, traficantes lá, foram fuzilados alguns anos atrás, então é isso mesmo, escreveu, não leu, pau comeu, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, meu amigo, isso aí é outro, é outro avião que foi na frente, um cara da comitiva, se o cara vai cometer um crime, o que tem a ver com isso? Eu, hein? Vamos ver aqui mais uns comentários, comentários, Paula Mendes, já falou, Henrique, boa tarde, já falei, o Elton, Agil, Glória, boa tarde, parabéns pela simplicidade, e pela forma de analisar positivamente, o progresso que caminha o Brasil, realmente, o Brasil está no caminho positivo, estava indo para o fundo do poço, para a beira do abismo, e deu uma volta de 180 graus, caminhando agora em direção ao desenvolvimento e o progresso, que caminha o Brasil no governo do nosso presidente Bolsonaro, Ricardo Duarte está perguntando aqui, como anda o processo de criação do Partido Aliança, aqui no Amazonas a adesão está grande, eu não sei, amigo, eu não sei te dizer, eu não estou participando desse processo, são alguns grupos aqui ligados ao deputado Pericles, ao coronel Menezes, que estão participando desse processo, eu sou militar da ativa, eu não posso participar de um processo de criação de partido, a legislação não permite que eu me envolva em questões politico-partidárias, como militar da ativa, depois que eu for para a reserva, ou se o partido for criado, e eu quiser ser candidato pelo partido, eu posso, mas me filiar eu não posso, a Constituição Federal não permite, se não me falha a memória, vou até pesquisar aqui para vocês, qual é o artigo, é vedado ou militar da ativa, sei lá o que, associações, políticas, partidárias, tudo, então é a lei, a gente tem que cumprir a lei, nós que somos cidadãos de bem, temos que fazer a coisa de direito, eu acredito que estão sendo, eu ouvi falar que as assinaturas já foram, já foram atingidas, em diversos estados, mas eu acho que o partido não vai sair para a eleição desse ano, vamos ver se eu acho aqui, a Constituição, já vou achar, mas a Aliança vai sair, é uma questão de tempo, se não for esse ano, vai sair o ano que vem, com certeza para 2022, o Bolsonaro vai vir para a reeleição, já no seu partido, isso é fato, não tem como não sair, é que esse ano, para a eleição desse ano, o prazo está muito, muito apertado, muito complicado, eu estou procurando aqui, mas não estou achando, ele está, está aqui, está aqui, está aqui, aqui eu achei, é o artigo 142, que é o que dispõe das Forças Armadas, artigo 142, parágrafo 3º, inciso, cadê, acabei de ler aqui, inciso 5, os membros das Forças Armadas, são denominados militares, aplicando-lhes, além do que vier a ser fixada a lei, as seguintes disposições, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado, a partido político, e existem outros, outros artigos, no regulamento disciplinar do exército, que veda, a participação de militado ativa em atividade, manifestação político-partidária, então, é inconstitucional, não pode. Conde Leão, de Monte Claros, juntos seremos imbatíveis, concordo. Ricardo Duarte, o Bolsonaro deve apoiar diretamente alguém para a prefeitura neste ano? Eu acho que sim, mas é opinião minha. Eu vejo a importância da capital de Manaus, é a sétima maior cidade do Brasil, uma cidade de mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, uma importância estratégica, econômica, tanto na região norte, quanto no país como um todo, e a força da presença das Forças Armadas aqui em Manaus, é muito grande no estado do Amazonas, então, eu não vejo como o Bolsonaro, a própria ligação aqui, da Manaus, da Amazônia, etc., esses movimentos de proteção da floresta amazônica, o general Mourão, presidindo o Conselho de Defesa da Amazônia, então, eu não vejo como o Bolsonaro se manter alheio à política aqui do Amazonas e da cidade de Manaus, simplesmente lavar as mãos e deixar o prefeito ser qualquer um. Eu acho que ele vai apoiar alguém da confiança dele, na hora certa, na maneira certa. Não necessariamente do partido dele, independente do partido, eu acho que ele vai escolher alguém que tenha as afinidades que ele acha importante. Temos alguns nomes aí na disputa, no páreo, e na hora certa vai ser divulgado. A data limite para os pré-candidatos definirem os seus partidos é 4 de abril. Até 4 de abril, esse jogo de entra no partido, sai no partido, vai para um, vai para outro, ainda está... as peças estão se mexendo ali no tabuleiro. A partir de 4 de abril, ninguém mais muda de partido. Aí é cada um no seu quadrado. Aí o Bolsonaro, eu acredito que ele vai apoiar uma chapa aí de prefeito e vice-prefeito de Manaus com a benção dele. Mas isso é opinião minha, não é nada, nenhuma informação de cima, de bastidores, nada disso não. Anderson Almeida, precisamos de um candidato que tenha apoio declarado ao presidente. Foi justamente isso que eu acabei de falar. Todos nós queremos, todos nós estamos nessa expectativa de chegar a esse candidato, esse nome que seja realmente confirmado. E vai ter, eu tenho certeza que vai ter. O Bolsonaro não vai deixar Manaus aqui sem alguém de confiança dele, não. Vamos ver aqui. Nós já estamos com um papo bacana. Hoje é a segunda-feira de carnaval, né? Agora a parte da tarde. Um dia atípico, né? Normalmente é o início de semana. Final do mês de fevereiro. Amanhã é o aniversário da minha mãe. Já vou até dar um parabéns antecipado aqui para ela. Dona Lacy, está lá no Rio de Janeiro. Já um parabéns antecipado para ela. Aniversário de 67 anos. 67. Meu pai mês passado fez 70. Eu fui lá no Rio de Janeiro na festa, no aniversário dele. Foi muito bacana. Família reunida. Então, nós temos aí essas pautas, né? Tenho certeza que em Manaus, não só ao prefeito que o Bolsonaro for apoiar, mas com certeza terão outros candidatos, vereador, alguns no interior também. A gente pode citar aqui o nome do subtenente Borges, do Borjão, lá em São Gabriel da Cachoeira, que é nome certo lá para competir, né? Para concorrer à prefeitura, com o apoio do general Mourão, com o apoio do Bolsonaro. Estive essa semana trocando umas mensagens com ele, então ele... É nome certo lá para São Gabriel. E vamos torcer para ele vencer essa eleição lá, para a gente ter uma pessoa ligada ao Bolsonaro lá na cabeça do cachorro, lá em São Gabriel. O município mais indígena do país. É muito importante para isso. A Lúcia Maria. Boa tarde, Major Fábio Ruz. Deus abençoe você. Sempre sucesso. Muito obrigado, minha amiga. Deus também abençoe você, a família. Feliz carnaval para vocês aí. Tudo de bom também. Agradeço. Toda a manifestação aqui dos amigos, dos apoiadores. Andrei Silva. Como não? Só não colou essa camisa, Major? É porque tu entrou agora. Eu já fiz as 11 aqui para o Flamengo. Já falei aqui que é outro patamar, tudo. O Flamengo campeão. Quarta-feira já tem outro título. Tu é antes, né? Tu é vascaína, né? Olha lá, hein? Esse ano vai ter Série B, hein? Esse ano o Vasco não escapa. Aquele time está ruim demais. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu acho que por hoje já estamos aqui com 25 minutos de conversa. Eu gosto de conversar entre 20 e 30 minutos. Para não ficar uma... Uma publicação muito carregada, né? Muito demorada. Até porque... A gente procura falar sempre mais de uma vez por semana. Três, quatro vezes por semana. E se o assunto não surge agora, vai surgir amanhã e outras pessoas também. E assim vai até as eleições. Então, eu vou encerrando por hoje aqui. Agradecer novamente a participação de todos que contribuíram, que acompanharam. se possível curtir e compartilhar a nossa live aqui, nosso trabalho. O meu telefone com o meu WhatsApp eu já coloquei aqui no texto. Vou colocar aqui agora no Instagram também. Se quiser mandar mensagem no WhatsApp também, entrar nos grupos de apoio que a gente tem, né? Que a gente conversar também pelo WhatsApp. Fiquem à vontade. E é isso aí. Eu agradeço novamente. Um bom resto de... Boa segunda-feira de carnaval, né? Um bom resto de carnaval. Vou procurar entrar amanhã também, na terça-feira. E é muito legal ter essa oportunidade de conversar com vocês. Mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E manter, né? Manter o foco nesse ano de 2020. Bom, respondendo a última pergunta. O Ricardo Duarte está perguntando quais são as pretensões políticas do Major Ruz para 2020. Eu venho candidato a vereador de Manaus esse ano. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado pela pergunta. O partido eu ainda não defini. Provavelmente pelo PSL. Que é o partido que eu sou... Não digo filiado, mas que eu fui candidato em 2018. Que eu sou suplente de deputado estadual. Mas é... Pelo PSL é onde eu... Provavelmente eu serei candidato. Isso se o partido quiser, né? Então é isso aí. Muito obrigado aí para todos novamente. Desculpa que eu estar encerrando agora. Realmente eu gosto de conversar bastante com vocês. Mas é difícil aqui... Deixar o vídeo muito alongado, né? Então eu estou vendo aqui o Axe no Fonte. Está me mandando um abraço aqui. Estamos junto, Major. Estamos junto, meu amigo. Braga também. Minha continência. Continência para você também. Selva também, Braga. Então eu vou encerrando por aqui. A gente vai prosseguindo, né? Fica... Acompanhe aí. Marquem a opção de receber a notificação quando a live abre. Quando vocês estiverem aí, entrem, conversem. A gente vai batendo papo. Fiquem à vontade para me adicionar no WhatsApp. Aí o contato está aí na live. Está aí na publicação. E eu vou encerrando por aqui hoje. Já estamos com quase 30 minutos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã, de preferência. Eu vou encerrar aqui. Um grande abraço a todos. Um bom resto de carnaval. 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 Obrigado.